A pergunta, eu vou falar por falar, mas ela é absolutamente óbvia. Não tem como afastar o ser humano da beleza desde sempre. Então, a gente não poderia fazer uma pergunta, a gente sempre brinca, no último episódio foi, e se Napoleão tivesse vencido a guerra? O que aconteceria com Portugal? Vamos lá, a pergunta, e se não existisse beleza? Ou se existisse só beleza? Se Felipe o Belo fosse feio, todo mundo fosse igual o Rodrigo Hilbert e a Emily, o que existiria? Não teria graça. A beleza só existe em contraposição à feiura, a riqueza só existe em contraposição à pobreza. Tu leu a história da feiura do Eco? O que exatamente ele lida? Ele vai para monstros? Não, ele lida justamente com essa desarmonia de linhas, entendeu? nas coisas que, supostamente, não encontram uma... Sabe aquele quadro maravilhoso do Da Vinci, em que um ser humano está com os braços abertos, e tem um círculo? Aquele quadro clássico, do Leonardo da Vinci, como chamam o quadro, que é todo harmônico, o tamanho do braço... Homem vitruviano. Homem vitruviano. Homem vitruviano, que é o negócio do Vitruvio, que é um grande italiano lá, acho que até do Império Romano, que também era um arquiteto, e que estabeleceu regras de arquitetura, de colunatas, tudo na harmonia. E a feiura é, segundo o Humberto Eco, a arte da desarmonia. Mas essa desarmonia pode contribuir... Por exemplo, ele discute os filmes de terror, ele discute o Dráculo, o Frankenstein, o Lobisomem, todas essas coisas aí que têm um culto. As pessoas veneram esses personagens desviantes, que desviam da harmonia. Então, na verdade, o que é óbvio, beleza e feiura são complementares, que nem noite e dia, que nem riqueza e pobreza. Essa questão binária, dualista, que, segundo o budismo, inclusive não existe. É um truque da mente. No fundo, é tudo a mesma coisa. Quando veres o mundo como de fato ele é, verás a unidade. Já conseguiu isso? Só com a ajuda de cogumelos. O budismo fala da inevitável decadência do homem próspero. Tudo é efêmero, tudo tem vida curta, então, foda-se. Quanto tempo demora essa decadência? Porque aí eu topo. Ela acontece de forma inevitável em alguma hora. Essa decadência pode... Seja na esfera física ou como na esfera... Então... Obrigado.